Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porca! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha Folha de São Paulo. Canalha e elogio para a Folha de São Paulo. O ator superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizer que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando eles. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Vocês são loucos! Loucos! Que imprensa louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca! Não te perguntei nada! Ei! Cala a boca! Ei, São Paulo! Um jornal patife e mentiroso. Está saindo... Cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá! Cala a boca! Você, diretor executivo, a convite do atual, do atual diretor-geral. Não interfere nada! Se ele for desafeto meu, e se eu tivesse ingerência da PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tivesse chegado. Vamos supor, suposição, por minha defesa, e fala o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comandante do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem. E coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa. É uma suposição, mas é a mesma coisa. Então, a manchete, canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte, só publica, parte e faria. E passe bem. É a mesma coisa.